Quem vai a Gramado tem no roteiro de visitas, com certeza, algum restaurante. Gramado e restaurante são coisas muito próximas. Lá na Serra Gaúcha, o que não falta são opções. Tem culinária para todos os gostos. E tem como ingrediente muita tradição de imigrantes, entre eles os italianos. Um brinde às maravilhas gastronômicas de Gramado. A cidade, que encanta os turistas durante todo o ano, também é destaque quando o assunto é culinária. Eu costumo dizer que Gramado não vende comida. Gramado vende uma experiência. Então, ao entrar num restaurante, tu não vai só para comer, tu vai perder toda uma experiência. Por exemplo, aqui a gente tem experiência do centro da cidade, a gente tem as luzes de Natal, bons vinhos. Então, tudo engloba uma experiência para o nosso cliente. A especialidade neste restaurante é a cozinha italiana. E o capricho já começa no preparo. No carinho com os ingredientes, a combinação só poderia resultar no prato já provado. E aprovado por boa parte dos frequentadores do Festival de Cinema. Incrível. A gente é conhecido como a casa do Festival de Cinema. Todos os artistas famosos, tudo gira em torno do Tarantino. Então, até o nosso nome, né? Tarantino Festival de Cinema é uma homenagem à cidade. É um mundo de sabores espalhado pela cidade mais charmosa do Rio Grande do Sul. E para sair da tradição italiana e chegar até os costumes americanos, é rapidinho. E não menos delicioso. As refeições bonitas e saborosas deste local são repetidas e servidas em mais de 80 países. A gente tem um lema no Hard Rock, que é Love All Serval, né? Ame a todos e tribo a todos. E eu acho que o Hard Rock não tem idade. Tem desde crianças, idosos e para todas as tribos. E muito a gente de fora da cidade. E aqui, a experiência vai além de um cardápio diferenciado. Todo o local é decorado com acessórios, roupas e instrumentos de grandes músicos e bandas. O que deixa a visita ainda mais interessante é a explicação dos guias, que contam a história de cada peça exposta nas paredes. A gente tem bateria, guitarra, gaitinha de boca, vestido. Então tem da Madonna, Michael Jackson, Rolling Stones. Eu acho que quem quiser visitar aí tem que vir para conhecer e apreciar um pouco da história do rock. Gramado apresenta raridades aos visitantes. É impossível vir até aqui e não aproveitar. Bom pessoal, depois de mostrar tudo isso aí para vocês, eu peço com licença porque chegou a minha hora de ser feliz. Tirei a máscara. Bom proveito a todos. Sem piedade, Felipe, né? Sem piedade nem um bom proveito, Felipe. Obrigado. Não esquece da gente, tá? Quando eu digo pra existir, eu fui pra ver comogie. Eu tô马erei. Eu souben. Obrigado.